Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também já convido você pra estar assistindo nossas livesinhas todos os dias aqui na Trovo, tá? Juntar as moedas, tamo aqui ó, trovo.live, Dan Robson, beleza? Então tem lives a partir da 1 da tarde até umas 11 e pouquinho, e aí lá você junta moedas, a partir do nosso sorteio, e tem uma lojinha que essas moedas você troca por itens, é, por wireframes, por armas, tem dancoins e bastante coisa, tá? Bom, então hoje vamos continuar aqui nossa saga, nossas escolinhas, eu tô fazendo tudo separado, gente, pra gente dar uma olhada aí com quanto gasta, tá, e o que vale a pena. Bom, vamos apertar ESC aqui ó, operador, beleza, então aqui temos foco, beleza? Escrever ESC de novo aqui ó, bom, pra quem não sabe, tá, você pode vir, ou você vem pela nave direto ou clica aqui, deixa eu falar no foco, ah, essa parte tá saindo aqui ó, vou voltar aqui um pouquinho, tá, se você tiver acesso ao quadro de foco aqui ó, então o que acontece, eu tô com a Marcia 10, eu tenho aqui exatamente 300 mil pontos, tá, então hoje vamos falar sobre a Vazarim, tá, ó, tô com 21 milhões, 21 milhões, tá, uma maneira de você conseguir foco, eu peguei meu foco tudo fazendo, fazendo Santuário Elite, aí eu fiz com a Sarin ou com outros Warframes, tá, mas Sarin, Volt, Equinox, Mirage hoje em dia, dá pra você tomar uma base de foco, você tem o limite diário, ok? Já se você fazer aquela casa de Eidolon, você não tem limite, e aí você pega lá 1 milhão, 2 milhão, depende do seu empenho ou do pessoal te ajudar também, beleza? Então, Vazarim, vamos lá, tô com 20 milhões, beleza? Eu vou ir por parte aqui, ó, vamos lá, aumenta o raio da afinidade, isso é interessante, tá, porque tem que começar por ela pra desbloquear, beleza? Vamos clicar aqui, ó, 21 milhões, eu vou abrir tudo, pra vocês verem aqui, ó, tá, pá, 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 tô indo com essa ponta, beleza? Vamos ver quanto vai gastar aqui, ó, vamos abrir esse guerreiro, vamos ver quantos milhões vai gastar aqui, aí, tô com o máximo, Ó, agora essas aqui, gente, tá vendo, essa aqui, ó, vou gastar 1 milhão a mais, porque isso aqui vai desvincular, tá vendo, ó? Eu desvinculei já duas escolas, certo? Então isso aqui já vai participar de outras escolas, ó lá, aumenta a vida e a armadura do operador, isso é interessante, beleza? Vamos colocar no máximo aqui, e também agora mais 1 milhão, ó, ele consome um fragmento de Eidolon, você consegue esse fragmento aqui fazendo Santuário Elite também, tá, gente? Beleza? Ou também nas caçadinhas de... Caçando o Eidolon, né? No Santuário Elite, você tem a chance de cair isso aqui, só usar um, então é fácil, e vai 700 mil de foco, ok? E aqui, mesma coisa, lembra que isso aqui, ó, para desvincular, tá, só essa linha de baixo, deixa eu dar o quê aqui, ó, tá vendo que tem uma estrela, tem um potinho diferente aqui, ó, então essa daqui, ó, se eu voltar pra lá, ó, 21 milhões, gastei 10 milhões, tá, voltar e vou por cima, ó, olha quanto eu gastei, 1 milhão e 900 nessa aqui, 380 mil, 700 mil, 1 milhão e 780, rapaz, e mais fragmentos brilhantes, tá vendo, tudo no máximo, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, se eu vir agora nessa daqui, ó, pode perceber que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, escolas desvinculadas, show de bola, tá, e assim vai em todas as escolas, tá, gente, você pegar aqui a Zenuriki, ó, também vai estar desvinculado, tá, vamos lá, vamos continuar o seu vazarinho, que temos interessante aqui, ó, vamos lá, é, Madden Unity, passiva, Warframe e Operador, vou lá, Warframe e Operador, aumenta o raio de afinidade, uh, pra que isso é interessante, gente, ó, aí que tá, digamos que você vai lá, né, no Santuário Elite, né, e você quer o passo a arma, pegar mais foco, isso aqui é bacana, tá vendo, ó, a vazarinha, ó, porque ela aumenta o raio de afinidade de 25 metros, isso é show, beleza, ah, depois, essa parte aqui de baixo, que é mais interessante, ó, aumenta a vida e a armadura do Operador, pode perceber lá embaixo, ó, a passiva, tá vendo, Operador, tá vendo, ó, se você vir aqui em cima, ó lá, Warframe, tá vendo ali, ó, e Operador, tá vendo o símbolo ali, ó, essa aqui de baixo, que é só pro Operador, ó, ó, aumenta a vida e a armadura do Operador, em 200%, rapaz, é muita coisa, essa aqui, essa linha vale a pena, e essa aqui, também só o Operador, aumenta a regeneração de vida do Operador, em 6 segundos, aplicando o dobro desse valor no modo Warframe, so, agora vamos ver essa outra linha aqui, ó, aqui, ó, aqui também serve pro Warframe e pro Operador, as primeiras 4 ressurreições são instantâneas, já as adicionais recebem 100% a mais, já as adicionais recebem 100% a mais de velocidade, tá tudo bem, isso aqui é bom pra fazer santuário elite, isso aqui, viu, interessante, vamos ver essa linha de baixo aqui, ó, Warframe e o Operador, ok, use a primeira habilidade para gerar uma barreira invulnerável no Operador, e nos aliados no alcance da afinidade, com 500 de vida base, olha, a invulnerabilidade durará 4 segundos, e o dano causado durante esse período, aumentará a vida dessa barreira, interessante, interessante, e aqui embaixo, Guardian Brick, só o Warframe, só o Warframe, que legal, tá vendo, quando o Guardian Shell quebrar, durante 8 segundos, a taxa de degeneração de escudos e do Warframe aumentará em 150, e o atalho de degeneração reduzirá em 90%, Guardian Shell quebrar durante 8 segundos, interessante, isso aqui é o Mopai Udurim, também, interessante, você, essa vazarinha aqui, tá, agora vamos ver essa linha aqui agora, Warframe e o Operador também, ok, a segunda habilidade lançará um projétil que gira, que gira, que gira uma armadilha em vórtice do impacto, alternativamente pressionando 2, hum, porque agora tem, agora tem 2 e 1, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui, uma magia aqui, isso aqui acho que são as magias, não, só se eu ver se tem aqui, só pra tirar uma dúvida aqui, se eu ver, onde que vai parar, a segunda habilidade lançará um projétil que gira, que gira uma armadilha em vórtice do impacto, alternativamente pressione 2, pá pá pá, novamente para detoná-la no ar, a armadilha dura 8 segundos, atravesse, convoa de sling, sling né, os inimigos presos para conceder 10%, é assim devida aos aliados que estão ao seu alcance, tá, interessante isso aqui, você consegue dar uma vida para os seus amigos rapaz, será que funcionaria isso aqui com, com a camisão de defesa, que tem aquele, capacidade de criar aquele carinho, vou testar depois, aqui o orframe operador também, aliados atingidos pelo void sling, 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 receberão imunidade a dano durante 5 segundos, e serão curados em 60% durante 5 segundos, o custo de 10 de energia, rapaz, dá para brincar com uma trinde, uma trinde aqui, dá para fazer uma festa com o pessoal, ela já dá um monte de coisa, mas trinde operador junto, interessante, vamos para a última linha aqui, só operador, o void mod cura 10 de vida por segundo, e aumenta em 10 por segundo, até o limite de 50, tá, quando o void regen atinge seu limite, ele aplicará, aos membros do esquadrão, no raio de afinidade, durante 6, 60 segundos, quando o void regen, atinge seu limite, ele aplica, aplica, ela é aplicada, nossa, estou com voz de mal, viu, ela é aplicada nos membros, você tem que contar um óculos meu, rapaz, tá, do lado, é aplicada aos membros do esquadrão, no raio, tá, interessante aqui, bom, primeiro, o que eu achei mais interessante, é que essa linha aqui, eu gostei disso aqui, de aplicar uma, uma invulnerabilidade, 5 segundos, fazer uma festinha, 4 segundos, desculpa, interessante aqui, e aqui, para desvincular, beleza gente, para desvincular aqui, interessante, bom, vale a pena você fazer isso aqui, e desvincular, por enquanto, tá, aí faz, esse ponto aqui, para desvincular, para você poder ter isso, acessado também, em outros lugares, tá, eu vim aqui de novo, tá, então você vê que eu pego aqui, na, na, o Nairu, tá, eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco coisas, já estão liberadas, só mais duas aqui, beleza, o azarinho está ativada, tem mais aqui, e nossa, Zenuriki, mesma coisa aqui, beleza, estou de bola, e aí depois amanhã, a gente continua aqui, olha, você vê quanto sobrou, quanto pontinho sobrou, por pouco, hein rapaz, sobrou um pouco, é rapaz, vai uns dez milhão, dez milhão, é bastante ponto, mais ou menos, em cada escola, está indo aqui, viu, bom, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like aqui, depois a gente vai ver na prática, ali, o que funciona cada um deles, tá, porque eu estou habilitando, aí eu vou fazer um vídeo, depois separado, assim, ah, vou pegar aqui, vazari, vou pegar o operador, para poder mostrar realmente, a prática que serve, aqui é mais para você entender, o quanto está gastando, então você tem uma reservinha, dez milhões de cada escola aqui, para você estar liberando tudo, precisa, precisa, porque senão, tem hora que isso faz uma falta, falou gente, então, mais uma vez, espero vocês aqui, na nossa livezinha, na Trovo, e vem participar da nossa live aqui, e a gente vai tirando umas dúvidas, esclarecendo aqui, tendo umas ideias a mais, falou, então não esquece, na Trovo, todos os dias, depois da uma hora, valeu, deixa o like no vídeo, tchau,